Que beleza a natureza de Jesus, meu Criador Mas que beleza a natureza de Jesus, meu Criador Ele gerou sua semente, agora sou para Deus Eu serei, farei os tuos, pela eternidade Mas que beleza a natureza de Jesus, meu Criador Ele gerou sua semente, agora sou para Deus No seu jardim, eu crescerei, darei os frutos Pela eternidade Que beleza a natureza de Jesus, meu Criador E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri